Olá, salve, salve! O Estação Cultura está entrando no ar e hoje a gente vai falar com o maestro Evandro Matê sobre as vagas gratuitas para a Escola de Música da OSPA. Também batemos um papo com a Daniela Izil sobre o Del Puerto Flamenco no Ocidente. E quem vai fazer um som aqui para a gente hoje no estúdio é o Tiago Ramil. Bom, começamos falando com o diretor artístico e maestro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, o Evandro Matê, para falar sobre os últimos dias das inscrições para a Escola de Música da OSPA. E temos mais um projeto também, né, Evandro? Seja bem-vindo aqui. Temos, boa tarde. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês e poder divulgar um pouco de todo o trabalho que a Fundação OSPA faz. São muitas atividades além dos concertos, obviamente. E nós estamos realmente com o fechamento agora até dia 10 de junho de dois lindos projetos que nós temos, né? Um deles é a nossa escola, a Escola da OSPA, que completa este ano 50 anos de atividades ininterruptas, né? E que já formou gente que anda pelo mundo inteiro em orquestras, em conservatórios, aqui na própria OSPA. E nós estamos com as vagas abertas aí. São em torno de 90 vagas abertas para vários instrumentos. E as inscrições são até dia 10 de junho, conforme eu comentei. Todas as informações têm lá no site, né? E nós estamos também com um projeto muito legal, que é o Opera Studio OSPA, onde nós estamos disponibilizando a oportunidade para cantores se aperfeiçoarem na área do canto lírico. E será um curso que vai de junho a início de dezembro, com várias atividades, bastante, uma carga horária bastante intensa, passando não só por técnica vocal, como pelo entendimento de formatação de uma ópera, de cenário, de figurino, de dança, de teatro. E ao final do curso será montada, então, uma ópera, inclusive com perspectiva de circular pelo interior do Estado. É um projeto em parceria da OSPA com a Secretaria de Cultura do Estado. Esse projeto também é gratuito e as inscrições também se encerram no dia 10. Então, a gente tem dois eventos com características bem peculiares, cada um deles. Um de formação, né? Como a gente estava falando aqui, já chegou a mencionar aí, a Escola da OSPA fechando 50 anos e formando muita gente. É importante pensar que esse caráter é muito importante para a gente ter, não só público, mas a gente também ter profissionais que possam estar atuando nas orquestras. E não só nas orquestras também, para a vida das pessoas, né? Claro, nós temos muitos músicos da área pop que foram alunos. Até semana passada fizemos a execução de uma composição do Arthur de Faria, que foi aluno da Escola da OSPA e assim, e vários outros aqui. Eu, especificamente, sou do interior. Até os 17 anos de idade, eu só sabia tocar música por ouvido. Eu sou trompetista. E a Escola da OSPA que me deu a oportunidade de profissionalizar. Eu vim aqui ao Porto Alegre morar, estudar e poder seguir na carreira, porque onde eu morava não tinha essa possibilidade. Então, é muito importante. Ela atinge uma faixa de formação muito importante no sentido de que nós temos muitos projetos sociais, hoje, em andamento, com orquestras. E depois tem um gap aí no meio entre esses projetos e a universidade, para aqueles que querem cursar uma universidade e seguir. E ela preenche muito bem esse espaço. Ela preenche muito bem esse momento aí de uma possível profissionalização do jovem. Bom, e o jovem que a gente está falando é entre 8 a 20 anos, né? A gente tem esses... É, dependendo da área. Outras áreas chegam até 25 anos, se não me engano. Mas é bem diversificada. A gente tem bastante possibilidade. Bom, instrumentos, né? Instrumentos de orquestra, né? A grande maioria deles. Cordas, sopros, metais, percussão, né? E também para o canto coral. Na verdade, é assim. A escola, ela não tem aula especificamente de canto. Mas, no momento que esses alunos estão vinculados à escola, existem outras possibilidades. Dentro dela, nós temos a OSPA jovem. Nós temos a Camerata de Cordas. O próprio Coro Sinfônico também é vinculado ao nosso projeto educacional. E temos um Coro Jovem também, né? De crianças e adolescentes. E a Banda Sinfônica, não sei se eu já tinha falado. Mas são várias possibilidades que tem dentro dos processos de aprendizado da escola. Como as pessoas podem se inscrever nesses dois projetos? No primeiro projeto, as pessoas se inscrevem, inscrições, tudo gratuitas. E depois tem testes de aptidão, como é que funciona nos dois projetos? Como é que funciona essa questão? Sim, os dois projetos têm um processo seletivo, né? Esse projeto do OSPA, do Estúdio Opera, as pessoas vão enviar o currículo pelo site e vão postar vídeo. E aí tem uma banca examinadora, que depois terá uma última etapa, do qual essa banca vai se reunir e vai ouvir os últimos candidatos para selecionar os que vão ser contemplados como alunos permanentes do curso. Porque nós temos vagas também para ouvintes dentro do curso, que podem participar como ouvinte, né? E a escola também tem todo o processo ali seletivo. Ali no site da OSPA é muito simples, é só colocar lá, ele é muito bem estruturado e vai ter todos os passos aí que é necessário. Então o site é o www.ospa.org.br, as inscrições para a Escola de Música da OSPA e também as inscrições para o Opera Estúdio até às 18 horas desta sexta-feira. Evandro, obrigado pela tua presença aí, parabéns pelos projetos aí e parabéns pelo trabalho aí junto à OSPA. Muito obrigado e eu convido a todos os ouvintes aqui, todos os sábados, 17 horas, Casa da OSPA. A gente tem tido concertos maravilhosos, solistas nacionais, internacionais, maestros convidados, uma programação muito bonita, a um custo muito baixinho, bem baixinho. O estudante paga 10 reais, o ingresso mais caro é 40 reais e a gente tem um ingresso solidário que levando um quilo de alimento é 20 reais. Isso é menos que cinema. Então para quem quer assistir uma orquestra sinfônica, para quem quer ter contato com a música de concerto, aos sábados às 17 horas na Casa da OSPA. Muito obrigado. Certo, até mais, Evandro. Pô, a gente segue falando de música, mais do que isso a gente ouve música, né? O Tiago Ramil está lançando o seu novo álbum na sexta-feira lá no Agulha, mas antes disso, de passar por lá no Agulha, ele mostra algumas canções aqui no estúdio Estação Cultura. Então, contigo. O Tiago Ramil está lançando o seu novo álbum na sexta-feira lá no Agulha, mas antes disso, de passar por lá no Agulha, ele mostra o seu novo álbum na sexta-feira lá no Agulha, ele mostra o seu novo álbum na sexta-feira lá no Agulha. O Tiago Ramil está lançando o seu novo álbum na sexta-feira lá no Agulha, ele mostra o seu novo álbum na sexta-feira lá no Agulha, ele mostra o seu novo álbum na sexta-feira lá no Agulha. O Tiago Ramil está lançando o seu novo álbum na sexta-feira lá no Agulha. Tchau, tchau. Valeu, Tiago Ramil. O Tiago continua conosco no segundo bloco, tem mais música, a gente fala sobre o show que acontece lá no Agulha. Bom, nessa semana acontece também a segunda temporada de apresentação, a segunda apresentação da temporada do coletivo Del Puerto no Bar Ocidente, dentro do projeto Espaço Nave. E aqui comigo é a Daniele Zil, que é do Del Puerto, para conversar conosco sobre esta apresentação. Tudo bem, Daniele? Tudo bom, Domícia. Satisfação de ter aqui. Que bom estar aqui, sempre bom estar, esse programa é tão importante para a gente, né? E a gente encontra tanto acolhimento aqui, então é uma alegria estar aqui. Bom, é Del Puerto de novo na rua, aos palcos, pós pandemia, nesse projeto Espaço Nave e levando um espetáculo diferente para dentro do palco do Ocidente, isso? Isso, né? Atravessada aí a pior fase, né? Dessa hecatombe aí que a gente passou, segue um pouco passando ainda, estamos nos adaptando, então voltamos à cena nesse projeto super bonito, desenvolvido pelo Edu Kramer e pelo Renato Del Campão, em parceria com o Ocidente, né? Que é esse lugar icônico aí da nossa cidade. Então, o projeto Espaço Nave está abrindo espaço para programações variadas. E a gente ficou muito feliz com essa possibilidade, com esse convite para participar. E aí a primeira coisa que pensamos, né? A Del Puerto tem um histórico, assim, de pesquisa cênica, de pesquisa de linguagem, né? A gente trabalha com o Flamenco dessa maneira, dessa forma, entendemos ele dessa forma. Então, pensamos, gente, vamos ter que fazer alguma coisa especial para esse espaço, né? Não vai ser só uma apresentação de repertório, vamos ter que criar algo diferente para conversar com esse espaço. Então, baseado nisso, né? Nesse pensamento de, dessa pluralidade natural do Flamenco, o Flamenco, ele é formado por muitas inspirações, por muitas referências, né? E tem um histórico também, lá nos seus primórdios, de estar inserido em shows de variedade, né? Nos espetáculos de Vaudéville. Então, a gente traz para esse repertório, desse show, né? Flamenco Del Puerto no Ocidente, música, dança e interpretação. E, dentro disso, a gente joga com o público também, a gente, né? Quebra um pouquinho aí a quarta parede, faz umas coisas diferentes. Muitas possibilidades cênicas, né? Você está utilizando todas as possibilidades. Quase todas. Praticamente todas, assim. A primeira apresentação, na semana passada, foi muito interessante, assim, porque a gente... A gente encontrou o 1º de junho mais frio dos últimos 30 anos. Então, a gente ficou bem desafiado mesmo, né? Porque cantar, tocar, né? Imagina para tocar uma guitarra flamenca, que é um toque, um dedilhado tão delicado, assim, né? A mão fria. E nós mesmos, né? Bailarinas ali com os corpos tendo que estar aquecidos e preparados. Então, foi desafiador, mas foi tão caloroso, assim, foi tão bacana a receptividade. E, agora, para a quarta-feira, dia 8, os ingressos estão quase esgotados, o que nos deixa bastante felizes, principalmente nesses tempos aqui. Foi importante, então, o pessoal já correr também para garantir o seu ingresso. Exatamente. E, como tu falaste, que não fazer apenas uma apresentação de repertório, mas tem coisas do repertório, de coreografias e de coisas que vocês já pensaram. E essa ideia que também é da Del Puerto e também que contempla muito bem do Flamengo. E o Flamengo, pensando no próprio Ocidente, de incluir mais as coisas do urbano, do contemporâneo, né? Exatamente, né? Conversar, né? Justamente cumprir essa ideia de que o Flamengo é uma arte de muitas camadas, né? E interseccionar essas camadas faz parte da construção dessa linguagem. Então, a gente não teria como não conversar com esse espaço urbano, né? Conversar com esse espaço pop, assim, trazer um pouco dessa cultura pop para dentro aí do Flamengo. A gente tem referências incríveis aí. O próprio Paco de Lucia tornou o Flamengo pop, né? Num excelente sentido da palavra, ali no final da década de 80, trazendo elementos musicais diferentes, trazendo o baixo acústico, trazendo o próprio cajon, que não era típico do Flamengo. O cajon que nasceu bem perto aqui do Brasil, inclusive, né? Bem americano, né? Bem sul-americano, exatamente. E a gente fala também aí no repertório dessas referências sul-americanas que conversam muito com a musicalidade do Flamengo. A gente traz um pouco desse repertório surenho aqui para essa mistura. E a gente traz também um pouco das nossas pesquisas que se interseccionaram com a performance, né? Com o jogo teatral e com o tap dance. Então, olha, é assunto para a aba da carona, como diz o querido Demetro Xavier. Então, a gente conversa bastante, né? Intersecciona muito essas linguagens todas. E o resultado final disso é Flamengo. Flamengo da Del Puerto. Então, Flamengo da Del Puerto no Ocidente, né? Amanhã, a partir das 21 horas, o Barocidente, para quem não sabe, ali na esquina da Oswaldo Aranha, com a João Teles, número 960. Os ingressos estão à venda exclusivamente pelo site da entreatosdivulga.com.br. Também pode encontrar no Instagram deles, né? Que é entreatos__poa. Também no nosso Instagram, né? Del Puerto Flamengo. Lá tem as informações. Para as informações. Obrigado, Daniela. Eu que agradeço, querida. Te encontrar aqui. A alegria está aqui. E até a próxima. Até. Bom, Estação Cultura vai fazer um intervalinho. É bem rapidinho. Em seguida, a gente está de volta para ouvir mais música e para conversar com o Thiago Ramil. Um instante só e a gente já está voltando. Tchau. Essa é a ideia de mãe, na caneta, está marcado. O caderno ficou com as folhas manchadas de tantos ar. O cheiro do almoço parado no espaço Eu volto pra lá no instante Em que eu paro pra cozinhar Eu conto a colher Eu faço o prato Eu sigo passo a passo Receita de mãe rabiscada Nos meus traços Segredos em mim Tá guardado Tá marcado No meu andar No meu andar Receita de mãe Segredos em mim Tá guardado Tá marcado No meu andar No meu andar No meu andar No meu andar Bom, e hoje o Estação Cultura está recebendo o Thiago Ramil Que faz show de lançamento do seu álbum O Sol Marca o Andar do Tempo E a Imensidão do Universo Todo dia Lançamento O álbum foi lançado o ano passado Durante a pandemia E o show acontece Sexta-feira No Agulha Thiago, é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar Todo esse processo Durante a pandemia Foi longo, né? Pô, foi muito longo, Domício Foi um processo bem complexo, né? De a gente estar enfrentando também essas dificuldades mesmo, assim, né? Acho que para além do universo da música, mas para todos nós, assim E em particular para esse disco que a gente está tendo agora a oportunidade de lançar Foi um disco todo produzido, gravado, né? No período da pandemia E até uma contradição que eu gosto muito de falar desse trabalho É que ele, apesar de ter sido feito num momento de isolamento E à distância, toda a distância Ele é o meu projeto que tem mais artistas envolvidos, assim, junto Então, apesar dos isolamentos e da distância A gente conseguiu se aproximar e ter um trabalho bem coletivo, assim, como resultado final desse trabalho Bom, isso, características desses processos necessários para se produzir durante a pandemia, né? Que a gente é de buscar o seu home studio, trabalhar em casa Estou junto com, utilizando pedais Então, coisas que, como se multiplicar, né? A partir de estar sozinho Mas, ao mesmo tempo, mandar esse material que tu já fez para outra pessoa Mostrar outra pessoa a trabalhar Cada um escolheu Tem vários produtores Tem quatro produtores nesse disco Como é que funciona? Pois é, tem essa Isso que eu estava comentando, né? De ter muitos agentes envolvidos nesse projeto Não só músicos, né? Exato Além de muitas participações e parceiros de composição, também Foi uma escolha para esse disco trabalhar com quatro produções musicais diferentes, né? Então, na verdade, ele é um encontro de quatro EPs, né? E cada EP tem uma produção musical diferente E ele também tem um trabalho visual Então, dá para assistir ao disco também E também tiveram quatro diretores, né? Então, foi um projeto que realmente envolveu muitos artistas, né? E essas quatro expressões que tem no disco Elas também têm uma relação sutil com as estações do ano, assim, né? Então, foi uma forma de trazer todo mundo, né? E poder, ao mesmo tempo, encontrar uma unidade nesse movimento Que é o movimento do passar do tempo, do ano, né? Aqui a gente vive muito bem as quatro estações, assim E nesse tempo de pandemia, de ficar contemplando muito mais, né? A vida, assim, tendo que estar mais parado um pouco Foi um momento de perceber esse andar do tempo, assim E foi aí que me inspirou as composições desse repertório também E como levar isso para o palco? Um grande desafio, assim, né, Domício? Porque a gente, como gravou à distância E todo mundo em casa usando seus recursos, assim A gente montou todos os arranjos desse trabalho Um por um, né? Um de cada vez, mandando lá o arquivo e tal Então, depois, a hora de executar esse show Foi bastante desafiador A gente realizar tudo aquilo que a gente tinha feito à distância Juntos, né? Mas eu tenho a sorte, assim, de estar muito bem acompanhado, né? E a gente aqui em Porto Alegre tem músicos incríveis E eu vou estar contando com músicos muito talentosos comigo também Que conseguiram, assim, junto, readaptar, né? E interpretar os arranjos do disco E agora, na sexta-feira, né? No dia 10, ali no Agulha A gente vai estar apresentando o repertório na íntegra E com os arranjos do disco, assim E já aproveito também para dizer que no dia seguinte No dia 11 A gente também vai estar apresentando esse show em Caxias do Sul Lá na Casa Paralela Então, vai ser uma dobradinha agora no final de semana E com os arranjos do disco mesmo E o repertório na íntegra, assim Vai ser bem legal, bem massa Então, o disco íntegro ali na mesma ordem Como é que funciona? Ele vai seguir a ordem dos EPs Que é essa ordem do passar do tempo Como são quatro estações, assim Então, o nome do disco, ele é o encontro do nome desses EPs E é o Sol Marca O Andar do Tempo E a Imensidão do Universo Então, são quatro títulos que juntos formam o título do álbum E aí, eu vou seguir nessa ordem Então, começa pelo Sol Marca, que é o verão Depois a gente vai para o outono com o Andar do Tempo Depois o inverno com a Imensidão do Universo E finaliza na primavera com o Todo Dia E aí, só para contar também para o pessoal Que o trabalho de iluminação Ele acompanha também esse passar do tempo E a gente vai ali viajando Nesse andar cromático, assim, das cores E percebendo a relação que cada uma tem Com as estações, assim Então, é um convite, é uma viagem ao tempo E vale lembrar que também tem mais um elemento visual E de performático, né Que a bailarina que está nos vídeos Também estará no show lá no Agulha, né Sim Então, chamar mais uma vez aqui para o lançamento Também o pessoal que não viu ainda os vídeos Também pode procurar nas redes sociais Que está por lá também Então, o Sol Marca o Andar do Tempo E a Imensidão do Universo todo dia Lançamento, show de lançamento Nessa sexta-feira, a partir das 21 horas Lá no Agulha, Conselheiro Camargo, número 300 Ingressos no Simpla Tiago, satisfação de ter aqui, cara Fazendo um som Satisfação de poder revê-lo aqui Ter as pessoas aqui no estúdio é sempre bom Então, a gente encerra com mais música Do Tiago Ramil aqui no estúdio Da TVE, participando do Estação Cultura Lembrando, né, que esse programa Que você está assistindo aqui perto das 6 horas Pegou a primeira exibição Chegou no finalzinho Pô, tem uma representação às 10 horas da noite Não conseguiu pegar nem na representação Pegou no finalzinho também Pode conferir no canal da TVE No YouTube Certo? Amanhã a gente está de volta Com mais um monte de atração E a gente encerra com mais uma música Do Tiago Ramil Contigo já Todo dia Um dia vai dormir Eu acordo Pra te ver nascer E acompanho O teu percorrer E me ponho Quando tu dormi Pra te encontrar Nos meus sonhos A luz do dia Faço o dia Faço o dia Sem me ver Sem me ver Eu acordo Eu acordo Quando o sol parte No silêncio No silêncio De quem foi dormir Eu acendo E passo a cantar E passo a cantar Pra embalar Todos os sonhos E ao minguar Afagar os meus prancos E passo a cantar E passo a cantar E passo a cantar